Salve família! Boa noite a todos, desde já quero desejar uma ótima semana que está vindo para todos vocês Aqui é o Mano Gilção, estou me recuperando da saúde rapaziada, estou meu ainda gripado Mas quase quase já chegando a 100% na saúde, se Deus quiser Galera, estou trazendo esse pequeno vídeo aqui para vocês verem como é que está aqui o ranqueamento Aqui do eFootball Mobile, então vou trazer para vocês aqui, eu não sei se os caras estão sendo sacásticos ou tão de zoação Olha aqui, vamos ver aqui o Tele, ele é o número 1 do ranque, olha o time que o Tele colocou ali Eu acredito que seja para zoação, o overall ali é tudo 58, tudo 53, 57, goleiro 56 Eu acredito que seja zoação galera, é o número 1 do ranque, vamos ver aqui o segundo, é o YouTube ali, o Xeon Olha também o Xeon cara, olha o time dele ali, 40, 40, goleiro 40, 53, a Zaga também a mesma coisa, time reserva também Eu acredito cara, eu não sei se é zoação, porque os caras não tem como fazer 2 mil pontos com um time desse galera Tem o PES Rank aí também, YouTube, esse já é mais ou menos, o time dele já é ali, eu acredito que já é o time principal dele Vamos ver ali, vamos ver ali, esse caboclo aí, o Free, o Free você pode ver que o time dele está misturado, está misto ali Tem a galera de 67, 58, né? E tem a galera ali já com jogadores principais ali, o Theo, o Belligan E vamos continuar aqui, vocês vão vendo aqui, vamos fazer ali até o sexto, sétimo, por aí Vamos ver esse aqui, esse aqui já está com um time milionário, cara, é o time Credicard Esse aqui já está com um time original, acredito que é o time principal dele, treinador ali também, né? Vamos ver mais o outro aqui, para ver se realmente é todos que estão assim Eu acredito que não, mas eu acredito que seja zoação dos caras ali que estão entre o primeiro e o segundo Eu acho que é o quarto ali, se eu não me engano Esse aqui também está no time principal, né? Tem um guardiola ali no banco Então é isso aí, rapaziada, vocês ficam aí com a imagem entre o primeiro e o segundo Estão de zoação ali, né? Estão tirando sarra aí com a Konami A Konami precisa melhorar demais aqui no mobile, cara, não tem carecimento de bola Só falsação de passe, mas olha o time desse cara que está em primeiro E aí, o que vocês acham? Ele chegou ou não chegou com esse time aí?